A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Prefeitura de Itapes, através do Departamento de Trânsito e Obras, realizou na sexta-feira, 23 de fevereiro, a instalação de uma nova placa turística. A nova placa faz a indicação para o mercado público de Itapes, que fica localizado na rua Mauá 395. A nova placa instalada na Avenida CIS Brasil faz referência ao mercado público de Itapes com informações que falam sobre a feira de produtos coloniais e orgânicos que ocorrem nas quartas e sábados no local. Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, a medida irá valorizar ainda mais os produtores e agricultores de Itapes que comercializam seus produtos no mercado público.